Olá, boa tarde. O programa de valorização do profissional da atenção básica tem como objetivo aproximar médicos da população mais carente. Daqui a pouco o Ministério da Saúde divulga o resultado da seleção do Provab 2013. Quem tem os detalhes é o repórter Paulo La Sálvia. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Daniele. Os números vão ser divulgados pelo próprio Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, daqui a pouco aqui no Ministério. O Provab foi um instrumento criado pelo Ministério da Saúde que vai ao encontro das demandas e necessidades das prefeituras do país, principalmente aqueles pequenos municípios que muitas vezes sofrem com a carência de médicos. Esta foi uma reivindicação apresentada no começo deste ano aqui em Brasília no encontro nacional com novos prefeitos e prefeitas. Os gestores municipais pedem o maior número de médicos para o governo federal. Mas nós sabemos também que a Constituição Federal, desde 1988, descentralizou a gestão na área da saúde, ou seja, são os municípios que tomam conta dessa área. Então o governo federal criou o Provab, esse instrumento, para auxiliar os municípios e levar médicos até as regiões mais remotas do país, a Amazônia Legal, para que elas tenham esses profissionais de saúde e eles possam prestar um serviço de qualidade à população. Os profissionais de saúde selecionados, que vão ser divulgados pelo Ministro da Saúde, vão receber uma bolsa mensal de R$ 8 mil para participar do Provab e também vão se especializar em saúde da família. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo. E logo mais a NBR transmite ao vivo de Brasília a apresentação do resultado do Provab. Continue na NBR, a TV do governo federal.